Famílias acampadas, comunidades de terreiros, pescadores artesanais, quilombolas atingidos por barragens e índios. Esses grupos listados pelo Ministério do Desenvolvimento Social deverão receber cestas de alimentos da segunda chamada pública para compra institucional. A chamada está incluída no programa de aquisição de alimentos desse ano. As representações de produtores familiares interessadas devem comparecer a uma das 15 superintendências regionais da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que participam do processo para habilitação. As propostas devem ser apresentadas até às 12 horas do dia 24 deste mês. Mais informações no site da CONAB.